Gente, vamos falar de uma notícia que sacudiu o já combalido, digamos, escudo da Lava Jato. A revista Veja traz a acusação de venda de sentença de que Marcelo Bretas, o então chefe, juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, fazia parte, ou na verdade a revista o aponta como chefe de um esquema de venda de sentenças na Lava Jato do Rio de Janeiro. O juiz nega, claro, o Leandro Rezende traz a informação para a gente. Eu deixei uma outra tarjinha aí na nossa lauda como opção, fala meu bem. É, não, eu já vou começar da parte da tarja, Dani, pelo seguinte, qual que é o esquema revelado pela revista Veja e o que eu tenho para trazer de novidade? Essa é uma história complexa, vou até pedir a sua ajuda, Dani, para caso eu me embole na explicação, você me interrompe e a gente vai fatiando toda essa história. Pelo seguinte, o que a Veja está revelando? Que um condenado pela Operação Lava Jato, chamado Rogério Onofre, ele fez um registro de uma declaração em cartório acusando o juiz Marcelo Bretas de ser o responsável por um esquema de venda de sentenças na Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. O intermediário desse esquema de venda de sentenças é um advogado, esse advogado se chama Nitalmar Dias. Nitalmar Dias é um advogado que trava uma batalha com o Bretas desde 2019. Ele é delator, ele fechou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, justamente acusando o Bretas de fazer um esquema com ele próprio, Nitalmar, e com outros procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Rio. Então vamos segurar aí para a gente organizar o game a partir daqui. O Leandro falou com o Nitalmar, tá? E o Nitalmar diz, o Bretas era meu comparsa num esquema de venda de sentenças. É isso, Leandro? Ele tá, o que ele tá dizendo, o Nitalmar, é que o Bretas tá sendo vítima agora dos métodos da Operação Lava Jato. Essa frase que ele colocou para mim, que eu tô trazendo aqui para quem tá nos assistindo no 360, é um deboche do Nitalmar ao Bretas. O que ele diz é que o Bretas sempre usou, eu conversei longamente com ele ontem à noite e hoje também, o que ele diz é que o Bretas sempre usou da sua influência, sempre tentou combinar estratégias com os advogados, sempre tentou criar narrativas e que agora ele tá sendo vítima de uma outra narrativa. Essa narrativa do Rogério Onofre, esse condenado da Operação Lava Jato, que acusa o Bretas de ser responsável ali por um esquema de venda de sentenças. O que o Nitalmar diz sobre o esquema de venda de sentenças é que ele, Nitalmar, não participou desse esquema, que ele foi, inclusive, advogado desse condenado da Operação Lava Jato, que agora tá acusando tanto o Nitalmar como o Bretas de participarem desse esquema. Então, o que eu tô colocando aqui é uma declaração importante de alguém que delatou o juiz Marcelo Bretas, é uma declaração de alguém cuja delação premiada embasa o que o Conselho Nacional de Justiça fez com o Bretas há exatos quase três meses, quando ele é suspenso das suas funções na sétima vara federal do Rio de Janeiro, ele tá suspenso da magistratura e não tá mais tocando a Operação Lava Jato. O que eu acrescento à matéria que a revista Veja fez e já trago todo o outro lado do Marcelo Bretas, Dani? O processo lá no Conselho Nacional de Justiça, ele se baseia em três reclamações disciplinares. Um desses processos é baseado especificamente na delação do Nitalmar. O Nitalmar delatou, fechou esse acordo em 2021. A OAB entrou na jogada, até que o processo chegou ao Conselho Nacional de Justiça e o Bretas foi suspenso. Grande argumento dessa delação, que é embasada com dados, com áudios, com muitas provas que o advogado juntou ao longo dos anos. O Bretas se movimentou o tempo todo para combinar estratégias com defesas, teria se movimentado para combinar estratégias com defesas e com os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Basicamente, essa é a história que levou o Bretas a ser afastado da magistratura e que ganha esse novo elemento. Uma acusação de que o Bretas, além disso tudo, venderia sentenças. Nesse sentido, Dani, o que eu quero trazer aqui para fechar é que o Bretas respondeu a tudo isso. Ele está usando, desde que ele foi afastado da magistratura, ele passou a usar o Instagram para dar conselhos a quem está prestando concurso público para juiz federal, para dar conselhos para quem quer entrar para a magistratura e falar de direito de uma forma geral. Hoje, ele fez um longo desabafo sobre essa reportagem da revista Veja, dizendo que vale tudo contra a operação Lava Jato e se perguntando quanto que vale a declaração de um réu condenado, seja numa escritura ou em um papel higiênico, diz o Marcelo Bretas, que tenta prejudicar o juiz que o condenou. E aí ele diz que a mentira não dura muito tempo e a verdade sempre prevalece. E aí, agora, juro que para fechar, Dani, porque essa é uma história sem fim. A matéria da Veja, ela traz um novo elemento e a OAB já pegou essa reportagem da Veja para instruir dois processos. Um contra o Bretas, que já está aberto lá no CNJ, e o outro contra o próprio Netalmar, porque o advogado delator corre risco de perder o exercício da advocacia, Dani. Olha, então, assim, são muitas camadas, tá? O que a gente consegue dizer aqui é que o Bretas está sendo acusado em algumas frentes. Ele foi gravado, né, Leandro, combinando pelo Netalmar, certo? Combinando passos num processo da Lava Jato, não tem isso? Isso, tem. O Bretas foi gravado combinando com o Netalmar uma estratégia lá atrás, em 2017. E aí, isso enseja a carreira, abre a carreira do Netalmar e abre também a frente de problemas todos do Marcelo Bretas. É, então, esse homem que grampeou o Bretas e que tem com este grampo, digamos, a base para a sua acusação, ele diz que o juiz da Lava Jato no Rio agia em conluio com os advogados de alvos da Lava Jato e ele é apontado por um terceiro como parte de um esquema de venda de sentenças que Bretas nega. Este, de longe, o personagem talvez... E olha que a concorrência é bruta. Mais controvérsia da Lava Jato. Eu lembro quando a Lava Jato chega no Rio de Janeiro, abre o jornal O Globo de manhã, ó, faz tempo isso. E ele havia dado uma decisão e queria ser o novo Moro e não escondia isso de ninguém. E o Globo trazia um perfil que ele havia posado para esse perfil na academia, com um MOOC de fora e shortinho de academia e tal. E eu olhei e falei, irmão, que loucura isso, porque tinha um senso de exposição muito forte. Bom, está aí, está pagando um preço. Vem para cá, Renata Agostini, vem para cá, Iuripita, para a gente falar um pouco sobre esse assunto que o Leandro Rezende nos trai. Nos trais, perdão, nos trai, olha aí. Eita, meu Deus do céu. Aí não, né? Aí não. Jamais. Quem vai nos trair é o Iuripita, deixando o jornal para curtir. Exato, ele bagunçou a minha mente, gente. Ele bagunçou a minha mente. Ô, Renata, o inferno da Lava Jato parece não ter fim. E ele só, assim, se a gente está falando ali do livro, né, o inferno de Dante, Pelo amor de Deus, qual é a última porta que vai abrir? Porque, assim, é buraco, irmão. E é pré-sal já. Bem, não sei, não sei dizer. Mas, nesse caso, há de ser apurado. É importante, sim, ouvir o que as pessoas têm a dizer. A minha visão sobre isso é bem similar a que, quando a gente estava analisando as declarações de Tacla Duran, me parece que sim, tem que ouvir o que as pessoas têm a dizer e entender se elas têm provas ou não. Não há razão para que isso não seja feito. Se, eventualmente, o que o próprio juiz Marcelo Bretas argumenta parar de pé, melhor para ele, as coisas vão ser esclarecidas. É um pouco o que, onde eu estava quando, no desenrolar da Lava Jato, a gente via delatores dizendo, olha, citando personagens do mundo da política, outros empresários, faz parte do papel da justiça entender se essas declarações, essas delações, esses depoimentos, eles param de pé. Se há conjunto probatório, conjunto probatório válido, valendo, não aquele, por exemplo, da Odebrecht ali, que foi invalidado pela justiça porque não se mostrou íntegro. Se há um conjunto probatório que dê sustentação a essas falas, se assim não houver, que depois seja esclarecido e cabe à imprensa reportar o que as pessoas estão dizendo e o andamento desses casos. Meu entendimento, durante a Lava Jato, era esse e eu continuo achando que é isso mesmo. Gente, a gente conseguiu chegar numa formulação aí, hein, para ficar tudo bem claro. O que o delator está dizendo é que o Bretas combinava as sentenças com os advogados de Alvos da Lava Jato e Uripita. A Veja, de novo, a gente estava recuperando esse trabalho da revista Veja. Olê, vê para mim quem é o repórter que assina a reportagem da Veja. Vejo, vejo. Porque, para a gente dar o crédito no final. Não é da minha época, mas vou ver aqui rapidinho, peraí. Valeu. E, bom, Yuri, a Veja, a primeira acusação é essa, de que o Bretas combinava a sentença. Pode tirar a pergunta. Pronto, valeu. O Igor, sim, sim, sim. E agora se fala em um esquema de venda de sentença. De novo, acho que é a acusação mais grave e que joga meio por terra essa coisa de, ah, por acaso o Bretas é ladrão, foi acusado de corrupção. Bom, chegou esse dia aí, infelizmente, Uripita. Pois é, não. E todos esses questionamentos que têm sido feitos, a forma como a Operação Lava Jato atuou, acabam dando brecha para esse tipo de acusação ainda mais grave. Uma coisa que já é grave é uma, enfim, um eventual conluio entre partes num julgamento que é para ser equilibrado, imparcial e justo, ou seja, não se pode de maneira alguma ter nenhum tipo de parceria e conluio de uma das partes com o magistrado que vai tomar uma decisão. Ele não pode se deixar levar, se deixar contaminar por um dos lados da causa que está julgando. chegar ao ponto de negociar sentenças, isso é bastante grave. Isso talvez, como a gente já falou em outros episódios de acusações do tipo, é a coisa mais grave que se pode apontar contra um magistrado, que não só ele não é imparcial, como é seu dever de ofício, mas como ele se vende para dar uma decisão que tem uma força muito grande, que pode acabar com a reputação de pessoas, sejam elas inocentes ou não, mas eu digo no sentido de acabar injustamente, atacar injustamente uma pessoa. A pessoa pode ser corrupta, pode ter feito uma série de erros, mas ela tem que ser punida pelo que ela fez, não pelo que ela não fez. E essa é a grande questão, essa é a autópsia que está sendo feita de uma maneira geral de como a Operação Lava Jato atuou, de como aqueles que se colocaram como vestais da moralidade também tem, em alguns momentos aí, São Santos de pé de barro. Leandro, vamos só de novo trazer o outro lado do Marcelo Bretas, porque apesar de a imprensa ser muito criticada em alguns casos com razão por ter tratado a Lava Jato de forma monolítica quando ela estava no auge, a gente repisa que para trazer essas informações a gente precisa dos dois lados e vai estar aqui de novo o lado do ex-juiz que é acusado tratando como ex-juiz porque ele foi afastado da magistratura pelo Conselho Nacional de Justiça, essa é a situação dele no momento. Leandro? Dano, vou trazer três coisas muito rápidas e encerro com o outro lado do Bretas, que daqui a pouco vai estar lá no nosso site, completinho, é um longo arrasoado de temas ali que o Bretas coloca. Três coisas muito rápidas. O que está nessa delação do Nitalmar lá na Procuradoria-Geral da República? Um esquema que o Bretas teria feito para poder ter controle sobre a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. A Lava Jato no Rio, muito rapidamente, começa em novembro de 2016 com a Operação Calicute, com a prisão do ex-governador Sérgio Cabral. Meses antes, teve uma operação chamada Saqueador, operação que prendeu o ex-dono da construtora Delta, Fernando Cavendiz. É nesse ínterim aí, é entre essas duas operações que começa uma tentativa do Bretas de ficar com o controle da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, de acordo com o que diz na delação do Nitalmar. Segundo ponto, o repórter da Veja que fez a matéria que a gente está tratando aqui é o Ricardo Ferraz e o que diz o Marcelo Bretas. Ele escreveu lá no Instagram dele, ele fez um vídeo de desabafo, dizendo que há um objetivo claro de desqualificar o trabalho feito na Operação Lava Jato do Rio. Diz que o réu condenado fez uma declaração em cartório acusando ele, Bretas, e esse advogado de la Torre, Nitalmar, de pedir dinheiro para poder fazer um esquema de venda de sentenças num valor de 8 milhões de reais. E o Bretas pondera que essa declaração foi feita após o próprio Bretas ter condenado essa pessoa que agora o está acusando. Diz ele ainda que, enquanto o Bretas foi afastado da magistratura, o Nitalmar, que confessou crimes, continua advogando. Estou olhando para baixo porque estou lendo aqui a manifestação do juiz Marcelo Bretas. E aí ele se pergunta, vale tudo contra a Operação Lava Jato? Ele responde, o mesmo que vale a declaração de advogado mentiroso e criminoso em uma delação premiada fajuta, se é que ela existe. Finaliza dizendo, como eu sempre digo, Marcelo Bretas diz, a mentira não dura muito tempo e a verdade sempre prevalece. História publicária. Loucura, né? De novo, roteirista de Brasil, porque o que o Bretas está dizendo é basicamente o que diziam os políticos acusados por delatores da Lava Jato. Olha, vocês estão acreditando na palavra de um criminoso, todo delator é em si um criminoso. Para você ser delator, você tem de ter um relato sobre um crime para oferecer e também que havia ali um vale tudo contra a política. É basicamente o que está dizendo agora o chefe da Lava Jato no Rio. Se a Renata achar que dá para passar pano, dá a brigada para mim, para mim, né? Ela fez uma observação aqui, aí eu falei, me dá um desconto, ela mandou um rá, rá, eu estou entendendo que ela me deu esse desconto, então eu vou seguir aqui. Passa pano do que, doida? Agora você explica, né? Ah, não vou explicar não, eu quero seguir o baile, eu quero seguir. Que loucura. Gente, louca, é. Obrigada.